Qual é que é? Deixa a música rodar, ó. Nem liga, o YouTube tá bloqueando, o YouTube não paga. Ó. Ajustes finais. Olha aí, ó. Essa é a engrenagem principal, o ajuste. O arreparo final. Olha como é, o encaixezinho, bota por dentro, pra não dar contato. Tu tá ligado que essa daí não tem nada a ver com o cabo, mas é só pra não enferrujar, né? Pra não ficar batendo, sovando, que na verdade o que tá ligado no rádio é aquela lá, ó. Olha aí, rapaziada. Que fenômeno. Uma vez eu tive um caminhãozinho desse por uns três anos. Dois anos e pouco, fazia Nordeste. É, no grade baixa. Era o mesmo ano desse, mas não tem nada a ver com isso aqui, sabe? Se transformou-se o bichinho. Olha aí, ó. Nem presta tá mostrando isso. E essa coisa ali pode ficar assim sempre, né? Não precisa nem... Aquela coisa, não precisa nem baixar e levantar as delas. Pode ser só assim também? Ela já fica assim. Ela já tá carregando. Ela tá assim por todo sempre, né? Por todo sempre. Qualquer coisa dá de ligar uma luz na bateria pra botar nela pra carregar ela, né? Fica bom, né? Sim. Tu viu isso que homem esperto? Ah? Eles acham que eu sou só bonito e rico. Eu sou inteligente também. Com as ideias dessas. Mas é bonito, acho. Mas é bonito? Tem um corpo sarado. Mas que ficou massa, ficou... Esse ângulo aqui, rapaz. Esse ângulo aqui é top, ó. Tá ajeitando o negócio na cortina ali que caia na minha cara direto? Esse ângulo aqui é top. Olha essa foto aqui. Ele com a porta fechada aqui certinho. E daí pegando o peito pintado, adesivado ali certinho. Esse ângulo aqui é top, ó. Só o ouro. Essa camisa... Não deixa a mulher ver? Não deixa a mulher ver? Isso ela me deu de presente esse dia atrás. Esse dia atrás não, há uns oito anos já. Mas ela pensa que foi esse dia. Aquelas cuecas... Tá, que nada.